Fundo branco. Letras azuis e laranjas se embaralham pela tela e revelam o título Juridique. O termo Jurid está em azul. O termo Q e a interrogação estão em laranja. Sala de paredes azuis. Em pé, centralizada, está a repórter Adriana Noia, uma mulher de pele branca com cabelos castanhos. Traz de uma blusa salmão. No canto superior direito, há um retângulo azul escuro. Nele, em letras brancas, hashtag AscomTJPE. Ao centro da tela e à esquerda, há um retângulo lilás. Nele, em letras brancas, Adriana Noia, repórter. À direita, há uma grande interrogação laranja. Abaixo, em letras amarelas, está a legenda. O que você quer saber sobre Juridiquês? Em uma rua, centralizado, está um homem de pele branca com cabelos e barba grisalhos. Traja óculos de sol e camisa polo de listras brancas e azul escuras. O homem segura o microfone do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Ao fundo, há um muro de metal com cartazes de diversas árvores. O homem franze as sobrancelhas. A imagem congela e as cores perdem a vibrância. Lentamente, a imagem rotaciona em sentido horário. Na parte inferior, há um retângulo branco com laterais posicionadas diagonalmente. Nele, letras azuis se embaralham e revelam a palavra acórdão. À direita da palavra, há uma interrogação laranja. Em uma sala de paredes azul escuras, há uma lousa branca. Em pé centralizada, está a repórter Adriana Noia. Se levarmos em conta a origem da palavra acórdão, a repórter estica a mão para a esquerda. Acima dela, em letras laranjas, surge a palavra acórdão, com final soletrado como D-A-C-O-T-I-U-O. Deriva de acórdão. A repórter estica a mão para a direita. Acima dela, em letras laranjas, surge a palavra acórdão, com final soletrado como D-A-M. E significa aceitar, estar de acordo. No dia a dia do judiciário, acórdão é uma expressão utilizada para definir uma decisão final de um processo. Mas é importante lembrar que só existe acórdão quando uma decisão é tomada por um órgão colegiado, ou seja, por um conjunto de julgadoras ou julgadores de um tribunal e não apenas por uma única pessoa. Dessa forma, participantes do colegiado, ou a maioria do grupo, devem entrar em acordo para aprovar a decisão. Compreendeu? A gente se encontra no próximo Júri de Queijo. À direita da tela surgem quatro retângulos azuis. No primeiro, à esquerda, o logo do YouTube. À direita, em letras brancas, TJPE Oficial. No segundo, à esquerda, o logo do Instagram. À direita, em letras brancas, arroba TJPE Oficial. No terceiro, à esquerda, o logo do Twitter. À direita, em letras brancas, arroba TJPE Oficial. No quarto, à esquerda, o logo do Facebook. À direita, em letras brancas, TJPE Oficial. Acesse as redes do TJPE. A repórter Adriana Noia sorri. Na diagonal, uma faixa laranja e outra azul passam pela tela. Ao centro, uma interrogação gira e pisca nas mesmas cores. Uma faixa branca preenche a tela. Ao centro, o brasão de Pernambuco e, em letras azuis, o logo do Tribunal de Justiça de Pernambuco.